Baixo, muito bom, beleza, pode ficar de início bem dentro do carro, só sai depois E aí meu carlão, beleza? Cuidado, cuidado, não faz isso não Olha aí gente, como é que ficou de sujo aqui, ó, sangue, tô todo cheio de sangue aqui Acione aí gente, a polícia civil é a militar de cocau urgentemente aqui pra Campestre O vereador Carlão tentou me assassinar aqui em Campestre de Baixo, gente Por favor, acione imediatamente